Cargamos, sejam bem-vindos senhores a mais um vídeo no canal do Turco e voltamos ao Project Cars 2 E sim, é carro de rali, carro de rali no asfalto, não me julguem porque é uma delicinha pilotar esses Ford Sport RS 1600 aqui na pista Ah, tudo, mas é óbvio que vai ter muito gripe, é carro de rali E deixa, velho, e deixa É gostoso, a inteligência artificial funciona bem, e hoje é sábado, então, deixa eu me divertir um pouquinho sem fazer muita cagada na pista, vai? Estamos em Sandvurth, não, não, é uma das pistas mais subestimadas do mundo, eu acho esse lugar lindo, pelo menos no videogame, ele é muito bonito, nunca fui aí na vida real Essas árvores meio com cores de outono, muito bonito Aqui o traçado da pista é simples, mas ele é bastante legal Eu acho só ruim essas duas chiquenes aqui, deveria ser que nem era na versão antiga, sem elas Ia ser um circuito absurdamente velhoso E vamos dar cinco voltinhas Vamos tentar dar cinco voltinhas aqui com o Ford Sport RS 1600 Uma maravilha da montadora americana Eu acho que de 1970 O RS foi o primeiro Assim, vamos lá, os carros da Ford, quando tem a sigla RS, significa que são esportivos São as versões esportivas dos veículos que eles estão colocando a sigla RS E o RS 1600 foi o primeiro carro da Ford a receber essa sigla Foi o primeiro a ter uma versão tunada, preparada para a pista, para a terra, para o gelo, seja lá o que for Foi também o primeiro carro da Ford a usar 16 válvulas Esse carro e esse modelo aqui tem 16 válvulas Com dois comandos de válvulas no cabeçote Então é um carro bastante especial, bastante gostoso De colocar, eu sei que, brincadeiras à parte, é óbvio que não faz sentido colocar ele Não faz muito sentido colocar ele no asfalto Mas ele é gostoso, ele tem um body roll bem legal A suspensão é antiga, então o chassi apoia todo na roda que está sofrendo a pressão na hora da curva Eu gosto dessa, desse body roll aí, dessa rolagem E além disso, aqui no Project Cars 2 é uma combinação que fica muito legal A inteligência artificial consegue lidar bem com esse carro nessa pista Eu gosto desse combo aqui Ó, também que legal, eles estão agressivos Eu tô jogando com... Ih cara, não sei Acho que tava noventa e alguma coisa por cento de dificuldade Não sei agora Mas tá bem agressivo, eu sei que a agressividade tava alta também Mas eu não vou saber, não vou falar besteira porque eu prefiro não falar Não sei, mas tava agressivo e tava numa dificuldade na casa dos noventa e alguma coisa Então, coloca esse combo aí que vocês vão se divertir O Project Cars 2 não exige que a gente faça ponto-ataco Dá pra reduzir sem ponto-ataco Mas reduções, dá pra fazer ponto-ataco aqui também Estou fazendo, não tô com câmera pra mostrar o meu back Não vai ter back do backzinho Mas no futuro, muito em breve, teremos essa possibilidade também Tentando a primeira volta aqui Eu consegui ajustar quase... Tá noventa e cinco por cento do que eu quero A configuração das três telas É a primeira vez que eu tô jogando o Project Cars 2 Com o meu novo suporte de monitor e com os novos monitores Então, eu precisei fazer alguns ajustes Ainda não tô cem por cento satisfeito, mas eu acho que tá noventa e cinco por cento Mas na tela da esquerda, dá pra ver que tem um pequeno desalinhamento ali Mas eu pretendo arrumar ele, é coisa simples, é só... E é coisa de ajuste e erro, tentativa e erro até a casseta Não tem muito segredo, não Infelizmente, não dá pra testar na hora da corrida Eu tenho que ligar no menu de três telas, fazer o ajuste que eu quero E ir no jogo e ver como ficou Mas ainda assim, eu gosto dos ajustes de três telas que o Project Cars 2 proporciona Ele dá pra ajustar cada uma das telas de maneira individual, isso é bem legal Poucos simuladores fazem isso Infelizmente o iRacing não faz isso Porque por mais que você deixe tudo na mais perfeita simetria Ou tente deixar tudo na mais perfeita simetria Nunca vai ficar simétrico Então dá pra fazer esse ajuste no jogo, aí fica bem legal Ui, nossa Traseirou lindamente ali no freio, acho que eu coloquei a segunda muito rápido O Project Cars 2 não é o simulador mais perfeito do mundo, né Ele não tem quase nada de simulação Ele é um misto ali, uma mistura de simulação com o Arcade Mas eu acho que ele foi bem melhor que o primeiro Ele ainda sofre de algumas coisas, tipo, algumas combinações não fazem muito sentido na hora que você coloca na pista Ele tem um problema de inteligência artificial com carros mais velozes Tá Ui Uuuu Calculei mal Ele tem alguns problemas de inteligência artificial na hora que você coloca carros mais velozes pra comer Mas quando você acha um bombo legal, ele fica muito gostoso de flotar assim O Force Back é bem melhor, a configuração dos rodantes são bem melhores Então Então É um simulador que merece fazer um pouco mais de sucesso Ou um jogo, sei lá, chama como você quiser Que merece fazer um pouco mais de sucesso do que tem um jeito Ele evoluiu em uma direção correta Ele evoluiu em uma direção correta Eu diria, pra ver com a Air Force Eu nem acho que a SlideMath Studios vai querer fazer uma simulação extremamente ferrada Porque o público deles é mais amplo, nenhum dos simuladores em geral Mas me traz boas perspectivas para o que a Razer Studios pode conseguir fazer com o Automobilista 2 Já que eles vão usar a engine hidrata e a engine de física do PKS2 aqui no AMS Nossa Senhora, que frenagem foi essa, meu querido? Modo... Modo retalhado agora, hein? Vamos pra última volta Essa aqui é a penúltima Oh, meu Deus! É gostoso, cara Nossa, vai Incheções Eu gosto, eu gosto De dar uma Uma Descansada Jogando alguns Jogos de corrida mais tranquilos Menos frustrantes Que nem é o iRace pra mim Enfim, sou ruim mesmo, sou ruim pilotando Sou barbeiro, faço cagada, ando devagar Freio cedo E bato em muros E às vezes tiro colegas de equipe da corrida Não vai ter o que eu querer Mas às vezes acontece Olha que legal Olha que coisa linda o carro apoiando toda a suspensão Da esquerda, cara Na hora que a turma é pra direita Acho delicioso esse tipo de veículo Os gráficos do jogo são muito bonitos Já na configuração de gráfico Aqui que tá ok Que tá mantendo 64 segundos Na minha configuração Então, tá Tá lindo Tá suave Tá passando a luz Será que eu consigo? Deixa eu gravar mais um vídeo depois Com alguns carros Um pouco mais velozes Ui, coisa linda Vai, vai Vai passar aí Mas é isso aí, senhores Essa é a última volta da corridinha Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo Deixa like, comenta Espalha a palavra do automobilismo ritual por aí E fala a opinião de vocês A respeito desse jogo Simulador Ou seja lá o que vocês chamem ele Eu gosto bastante Não é a coisa mais perfeita do mundo Mas é bom o suficiente pra brincar Pra se divertir E pra ter essa experiência De ser um piloto melhor do que a gente é Dada a facilidade da música Falou, pessoal Tchau, tchau